Eita cuzão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupo no Whatsapp, do TS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então valeu cuzão Fala aí pessoal, beleza? Que eu deixo com mais um vídeo pra vocês Na vez de fazer um point blank, mais um vídeo de point blank Dessa vez aqui, tamo no modo Shotgun Que é o modo Macriano, que os caras que tem a 12 Que é igual a P90, mano Se é louro, P90 Tamo aqui no mapa Shopping Center, modo dozinha E dessa vez eu queria mandar um salve especial aí pro Mustafari Finch, esse carinha aqui que tá em primeira aqui no meu time em cima de mim aqui Ele foi um dos primeiros apoiadores do canal Ele apoiou o canal e vai receber aí Um mousepad do canal aí Bem zica, um mousepad do canal, um zican E também ele tá participando do grupo no Facebook, grupo no Whatsapp E também tem vaga no nosso TS lá O TS do bonde dos apoiadores, mano Então se você quer fazer parte do bonde dos apoiadores É só você doar qualquer valor Tem aqui o link na descrição do vídeo E quando você doa esse valor Tem as recompensas pra você lá Que você pode ganhar Várias recompensas Dependendo do valor que você doa pra apoiar o canal Então é nóis Ele vai participar também de sorteio de jogos Vai ganhar mousepad E também tem algumas outras vantagens aí Que ele doou um valor bem da hora Então valeu, Mustafari, cuzão É nóis Então vamos que vamos, clã Dá gol aí, caralho Dá gol aí Vamos lá Gol, gol, gol Caralho Vamos lá, caralho Tamo no modo 12 aqui E vamo ver as P90 do cara, mano Que aqui é só P90 de 12, mano Não tem short de ganão, cara P90 e eu esqueci Lembrei agora de tirar a granada e a pistola, mano Então o bagulho vai ser doido mesmo, clã Vamo lá Tô no Acre Então é um calor desgraçado Tô morrendo de calor, mano Acabei de ligar o ventilador pra gravar E já tô com o calor da desgraça, mano Mas vamo que vamo, Berg Deixa eu ver se meu som tá alto Vamo lá Shopping Center Faz tempo que eu não gravo aqui no Shopping Center Vamo lá, clã Vamo lá, jogo Por favor, me ajuda, Acre Internet via cipó Ajuda aí, internet via cipó Bora, internet Me ajuda, internet Então me ajuda Vamo lá, caralho Nascemos aqui Primeiras configurações Tá tudo certo O áudio tá certo Vamo lá, Berg É nóis, moleque Vamo no foco Alguns já tomaram um DC aí na sala Parece que o vídeo tá um pouco lagado Eu não sei E eu já vou por aqui, ó Meu time já tá boladão Nossa, o cara tá de macriana ali já Tem pistola Então a gente dá um tiro aqui, ó Finaliza na pistola Dá um tiro de doze Finaliza na pistola e Faleci pra doze do governo Mano, eu tenho muita raiva da doze do governo, velho Porque as vezes os caras dão um tiro com a doze do governo e mata, mano Com a doze do governo, cara Dá do do lado de uma, mano Boa time Faleceu meu time Tem agora Vamo lá Vamo lá Vamo lá aqui, hein, mano Vamo lá esse cara aqui Parece que tem zika Olha como ele vai Tem um lagadinho de leve Ô, moleque é bom, hein O nome dele O foda Nau O foda Nau Caracuzão O foda Nau O foda Nau Moleque é zika, hein Vamo lá, caralho Vamo lá, clã Vamo dar uma pauzinha aqui na base Mano, vamo dar uma peradinha aqui na base Primeiro Porque os caras tão vindo muito apressados da linha Os caras tão vindo apressados da linha Vamo tacar uma bomba ali, ó Vamo ver se vai vir alguém aqui Vamo ficar escondido Cuidado Cuidado, brother Fica aí, brother Vê se tem alguém aí, brother Opa, vamos ficar escondido Errou tudo Erramos tudo e plantaram a bomba O bagulho é modo 12 Malbozoide e pistola, cuzão Vamo lá, tem mais um aqui, ó Pulou aqui ele Corre não, nigga Cadê? Vem cá, nigga Vem cá, nigga Morreu, nigga Vamo lá, clã Foco na missão Tem mais um vivo Ih, faleceu, mano Vamo lá, meu time Tá bom Hoje a mira Tamo de... Não, mano A pistola estragou o modo 12, mano O modo 12 Com pistola é uma bosta Vamo tentar dar um rush aqui, ó Dá um tiro de pistola aqui, ó Um single aqui, ó O cara que apareceu Vai tomar um single ali, ó Aí vem ele ali Ó quem vem ali, ó Errou Errou Opa Vamo lá Acalmou Bombita aqui O cara deu uma skill ali já O cara O foda now é mito, hein, mano Nossa senhora, mano A doce do governo de novo, cara Meu Deus Vamo ter lá o foda now Que o moleque é zico Ó como ele vai Ó como ele vai O moleque é zico, hein Nossa, ele faleceu Só vou ter lá o moleque Morreu, mano Tamo 3 barra 2 Vamo lá Vamo ter lá aqui, ó Dá só o forget blank Salve de hoje Um salve pra você, mano O japa é nóis, caralho Tá gravando de hoje Eu tô sim, mano Eu tô gravando sim, mano Vamo lá, time Mano, tem o que matar, véi Primeira partida do dia Só pra lembrar aí, então Mas tá ruim mesmo, coisão Que viagem é essa, mano Ah, deu mais um O chikungunya Chikungunya vivo Ele daqui a pouco evolui Por vira zico, hein Nossa, olha o kick dele, mano O kick dele dá um tiro Passa meia hora Vou dar outro tiro Não sei como que não morre, mano Esse cara, véi Vamo lá, bag Vamo lá, chikungunya Ó, o chikungunya é patente cinza, hein Vamo lá, musta, caralho Ó, musta falando Sou muito ruim de 12 Vamo lá Também sou uma doença de 12, mano Na moral Tem que ser macriado Pra jogar de 12, tá ligado Tem cara aqui, ó Certeza, ó Tem ninguém aqui não, hein Então vamo lá Vamo avançando aqui, ó Eu vou no vaco do musta Vai, musta Que é tua, moleque Vem puxando o rush aí Vamo pegar os caras de costas Vamo pegar os caras de costas Aqui, ó O cara deve tá por aqui, ó Cadê os caras, nigga? Cadê os caras, mano? Achei um Achei um aqui, ó Nossa, pulou Maldito, mano Nossa, olha o vivo Fudeu Fudeu muito, Berg Fudeu muito, Berg Tô sem... Oita, um já me achou Eita, caralho Peguei um Vou ficar só aqui, mano É só aqui na malotagem Vamo lá Ficar a mão aqui Peguei mais um Ah, não O cara pulou atrás de mim, mano Mosquei, mano Dioxa, pó de macro Mano, não é bom macro não, cara Não é bom não, cara Pode não, mano Ah, velho Eu vacilei ele também, mano Eu vou ter feito uma estratégia muito... Uma estratégia muito acriando Eu vou ter feito O cara ali já me viu Calma aí Vem, nigga, vem, nigga Tem um cara aqui em cima de mim Vai pular aqui, ó Ai, caralho Tem um cara aqui em cima Pulou Ah, o TK se mata, cuzão Peguei um aqui Ah, mano Olha o cara, velho Nossa, parece uma doze Parece uma doze Parece uma metralhadora do cara, mano Mano, vamo lá, Begg Vamo lá, Begg Tô suando já Calores acrianos Vamo lá Vamo lá, caralho Vamo lá, time Um lagzinho aqui Tá tenso, hein Cuidado, deve ter cara aí Cuidado, mocha Cuidado, deve ter cara aqui Estou ouvindo tiros aqui, hein Vamo, vamo, vamo Vou por aqui, vou por aqui Vamo por aqui, vou por aqui Vai por aí que eu irei por aqui Tem ninguém aqui, mano Tá muito Peguei um Já, ó, dois do governo Ó, dois do governo Como assim, mano? O cara ia matar Atrás da parede, velho Não tô te entendendo Pedra Funk O cara ia matar Atrás da parede, mano Cês viram isso, velho? What the fuck, mano? 7 barra 5 Que bosta de frag, mano Cara, aproveita aí E já comenta Qual é a melhor doze Que você acha do game, cara Pra mim a melhor doze É a Spies, mano Mas essa doze do governo, cara Meu Deus, cara Ela é muito cagona, mano Vamo lá, Berg Tem um frag ruimzinho Mas é a vida, né, cara Só os marquilados São a lenda de doze Mano, vamo lá, Berg Vamo lá, Simi Ajuda aí, Simi Pula primeiro, bro Pega a tua Pula primeiro Pula primeiro, não Pula primeiro Não vai mais não O cara desistiu, mano Pula, caralho Peguei um, mano Na granada Pula que é nóis Pula que é nóis Peguei Mais um aqui Peguei Ui, me ajuda Caralho, mano Errei todos os tiros no cara Cuidado, time Boa, caralho Boa, time Olha isso, mano Olha o time aí, moleque Matando todo mundo É nóis, time Vamo que vamo Vamo passar esse moleque, mano Vou passar o foda narro Vamo lá, moleque É o que, maluco Nadinha aqui Já me viu ali, caralho Vem não, nigga Olha o lagado aqui do caralho Olha o lagado do caralho, mano Morre, caralho O cara tá com uma pistola Morre, arombado Nossa Pega, maldito Tem mais um aqui em cima Vem, nigga Vem, nigga Cuidado, clã Sou muito nervoso Ali um Entrou na mão Ui, mas eu na faca, cuzão Na faca não Na faca não, mano Na faca não, Lucão Das porra Na faca não, Lucão Não é humilde, hein, Lucão Aí não Aí não, né, Lucão Aí não, né, Lucão Mano, aquele cara sempre tá ali, velho Nossa, olha o lag do cara, mano Pega, maldito Doce do converso na teta, moleque Tem um cara aqui em cima, ó Ah, mano Ia matar dois, velho Tinha dois de costas, mano Perde aí, time Perde aí, eu quero jogar mais um, time Perde aí, time Ah, mano Mosquei, velho Vai, musta Perde aí, musta Perde aí, time Não, eu quero que o meu time pegue Eu quero jogar mais um, mano Vamos lá, musta Entrega o round aí, musta Deu ruim, ó, musta lagado Eita, caralho, deu ruim Descer, nosso não Caralho, que lag, mano Cê é louco, ó, o foda não aí, ó Moleque é zique, hein Nossa, musta Tê lê, hein Cê é louro, hein, P90 Eu acho que esse... Não, tá conto Deixa É, eu acho que esse a gente vai perder mesmo, hein, mano Eu acho que a gente vai perder mesmo Não, cara, tô maroto Nossa Nossa, o gado do governo Chega tá cantando aí, mano Na cabeça dos negros Vamo lá, Berg Vamo lá, cabeça de gelo Esse bicho tá desconsiderando, nega Esse bicho tá desconsiderando, nega Nega Vem cá, vamos aqui, não Vem cá, vamos aqui, não Corre não, ó Corre não, arrombado Corre não, arrombado Corre não, arrombado Corre não, arrombado Vamo, caralho Vamo, time Vamo, time Vou pular aqui, time Vai por aí, vou por aqui, mano Vai que é sua, Tafarel Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Cadê os negros, cadê os negros Cadê, cadê, cadê os negros Cadê, cadê os negros Cadê os caras? Na porta ali, hein Ih, já acabou tudo Tem só mais dois Ai, 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 ai Vem, tem um arrombado Vem, arrombado Ai, não Vem, maldito Vem, maldito Ai, morreu na minha bomba Não, mano Ah, mano Não veio pra caralho Essa partida, mano Na moral, velho Pode colocar nos comentários De hoje a doença, mano Eu assumo de hoje a doença Nessa partida Foi uma doença, mano Vamos ganhar Vamos perder ainda, mano Sério, isso Ganhamos Mano, 13 barra 7 Mano, eu não fui muito bem Nessa partida Então, peço desculpas a vocês Mas eu espero que tenham curtido o vídeo Cara, se você gostou Você já sabe, cara Deixa aquele seu like no vídeo Se você deu aqui um sorriso Se você se divertiu no vídeo Deixa aquele seu like Ativa pra caramba o seu like Também se inscreva no canal Se você não é inscrito E seja um apoiador Se você pode apoiar o canal Se você puder, é claro Você pode só se tornar um apoiador Então é isso Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui